Nascida há mais de 50 anos na Inglaterra, a Life Intercâmbios possui a paixão pela educação em seu DNA. Life é uma abreviação para Learning Internationally for Everyone, ou em português, Aprendizado Internacional para Todos. Este é o sonho da Life, proporcionar experiências inesquecíveis que não apenas te conduzam ao redor do mundo, mas que sejam capazes de mudar o seu mundo. Os programas da Life recebem estudantes de diversos locais do planeta e os convidam a aprender inglês de forma divertida, prática e intensiva. Não queremos que o aluno apenas fale inglês, queremos que ele o vivencie e que vá além. Para a Life, a fronteira da sala de aula deve ser ultrapassada. Afinal, o verdadeiro desafio é a vida real. Foi pensando assim que há 15 anos a Life desembarcou no Brasil e estabeleceu parcerias com instituições renomadas. Em comum, todas elas tinham o mesmo objetivo, participar de programas internacionais que unissem linguística, aprendizado e cultura. Dentre as nossas parceiras brasileiras está a ANEC, Associação Nacional de Educação Católica, idealizadora do projeto Educação Católica em Intercâmbios, criado especialmente para a internacionalização das escolas católicas do país. É por isso que a Life acredita que intercâmbios são muito mais do que passeios turísticos. Intercâmbios são pontes para a construção de sonhos. Priorizando a experiência do aluno, a equipe de apoio da Life acompanha os intercambistas desde a saída do país. Oferecer segurança, bem-estar e confiabilidade é a nossa prioridade. Atualmente, a Life atua na área de intercâmbios culturais e linguísticos para crianças, adolescentes, jovens e adultos, atendendo cerca de 500 escolas por ano e espalhando nosso ideal de educação por todo o globo. Com a Life, você tem acesso a programas exclusivos e cuidadosamente elaborados com um único propósito, ampliar seus horizontes pessoais e profissionais. Atualmente, a Life atua na área de intercâmbios culturais. Confira alguns de nossos programas. Life Intercâmbios. Muito mais que uma simples viagem. Inscreva sua escola em nossa rede de parceiros e tenha acesso a promoções especiais. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto